Luta, 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 luta! Luta, 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 l Sejam todos bem-vindos, gravação do Rebendendo é todo padrão. Vamos assim, Neguinho! Vamos assim, se liga aí. Boa noite, Luarada, fui atrás do meu vizinho, mas ouvi uma batucada que mudou o meu caminho. Boa noite! Fiquei hipnotizado, fui levado pelo vento, como um sonho encantado, quando eu vi já estava dentro. Parecia uma festa no quintal, com tanta gente sem reflexão de cor, me senti com um idade especial, encontrei alegria, faz amor, não havia uma festa nacional, era um ritmo quente no sacode, uma levada tão legal, batizada de Doma do Pagode. Vamos lá! De lá pra cá, qualquer lugar que tiver Pagode eu vou, não vou negar, a batucada logo me apaixonou. E aonde vou, se tem Pagode eu vou, se tem Pagode eu vou, Aonde eu te apaixonou E aonde eu vou Se tem barbó de dor Aonde eu te apaixonou Uma coisa legal Você pode chegar em primeiro Até mesmo chegar no final Mas não vai encontrar bandoneiro Que possa embaçar teu astral E vai rolar uma coisa de festa Vai pintar o desejo de paz Quando você tiver de floresta Ou tiver com trabalho demais Você vai se pegar tempo inteiro Querendo cantar Vai com Deus, com Deus, com Deus Eu vou dar pra você Vai com Deus, com Deus Você chega, vai rolar Vai rolar Vai com Deus, com Deus Eu vou dar pra você Vai com Deus, com Deus Você chega, vai rolar Vai rolar Reza, pede, leva, pega, pega, leva e vai Levando a vida Deixa a mala rolar Nessa vida, nessa briga A gente nunca pode vacilar Palma da mão Palma da mão Palma da mão Palma da mão Amor! Tem samba segunda Tem samba na terça Quarta-feira é sempre Na quinta não falha Na sexta também No fim de semana Acaba o samba Quem gosta não cansa Pra tudo tem samba Chama a mãe e o vizinho Pra entrar na dança Hoje é dia que eu vou me entregar No samba Muita lenga pra queimar No samba Deixa a criança Vamos cantar Vem comigo que eu vou te levar No samba A alegria mora lá No samba, no samba Não dá tristeza Nesse lugar É samba de moda Isso não é moda Que tem um cavaca, viola que chora É bem brasileiro Pra solta o ternelo É pra falar o mar Que vai nesse ternelo É samba de moda Isso não é moda Que tem um cavaca, viola que chora É bem brasileiro Pra solta o ternelo É pra falar o mar Que vai nesse ternelo É samba de moda Isso não é moda Que tem um cavalo, a viola que chora É bem brasileiro, mas só do primeiro Que o bravo não larga, vai desce inteiro Bora, turma! Que o bravo não larga, isso não é moda Que tem um cavalo, a viola que chora É bem brasileiro, mas só do primeiro Que o bravo não larga, vai desce inteiro Que beleza, galera! Que beleza! Maravilha! Vamos assim! Me procurando Ainda não encontrei Sofro te amando Como sempre te amei O que é que eu faço Com esses sonhos que eu guardei Se na verdade é você quem vai sonhar Essa paixão não virou de loucura Mas ninguém me atura Luto, mas não dá pra controlar Vamos nós! Vamos nós! Sou louco, louco, louco Aciona o vento Mas não tem que ser assim Louco, louco, louco por você Sofro por você E nada de você não tá pra mim Nem sim É, é Falo no seu nome toda hora Falo no seu nome toda hora Não sabe como sempre, mas sempre assim Louco, louco, louco Sou louco por você Sou louco por você Sou louco por você Sou louco por você É, é Vamos que falo O que é que eu faço Com esses sonhos que eu guardei Se na verdade é você quem vai sonhar Essa paixão não virou de loucura Que me atura O livro é da cair É, é É, é 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 Eu sou por você, sou por você E lá eu sou por você Quero ver se a galera tá finada mesmo Sou você Falo, cansa Sou você, calma Como é que é? Falo, sou você Louco por você, sou eu Sou eu por você Sou eu por você Vamos fazer o seguinte então Mãozinha pra cima e na palma da mão Palma da mão, vem, vem Falo, cansa Como é que é? Já Sou eu por você Louco por você, sou eu por você O que não é esse? Fabiano quebra tudo Eu faço Quero ver se a galera tá finada mesmo Já continua sempre assim Louco, louco, louco Sou eu por você Sou eu por você Sou eu por você Sou eu por você Agora a geral vem na sua nativa Toma no meio Toma no meio Vem! 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 De novo, de novo, de novo, assim, ó Quem gostou, eu gritei! Que isso! Que maravilha! Eu preciso te ver, pro meu fogo acender Eu preciso te amar, pro meu mundo girar Foi a saudade que me avisou E descobri, eu sem você nada sou Sinto sua falta e vivo chorando Você está gravado em meu peito Eu preciso te ver, pro meu fogo acender Mas eu te tocar, me dá mais prazer Como é bom te amar Num simples olhar, já me dominou Só você não vê, que me enfeite sou Pra me enlouquecer Pra se eu te tocar, me dá mais prazer Como é bom te amar Como é bom te amar Num simples olhar, já me dominou Só você não vê, que me enfeite sou Eu tenho saudade que me avisou E descobriu, sem você nada sou Eu preciso te ver, pro meu fogo acender Eu preciso te amar, pro meu mundo girar Pra me enlouquecer, fazer eu te tocar Me dá mais prazer, vou me enlouquecer Você me sofreu, já me dominou Só você não vê, me envelheçou Pra me enlouquecer, fazer eu te tocar Me dá mais prazer, vou me enlouquecer Você me sofreu, já me dominou Só você não vê, me envelheçou Lê, 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 lê Vamos juntinho! Quem souber pode cantar, tá? Já está incluso! Se um dia eu disser que não te amo, é que eu te amo Ainda mais pode acreditar Se um dia eu disser que não te quero, é que eu te quero Com duplo mais Tenta imaginar, não sei mentir Meus olhos dizem mais que minha boca Eu vejo que não tem saída Esse seu jeito meio louca Me faz feliz Amor que vai durar Pra toda vida Eu não me separo de você, mulher Quem souber, é que eu te amo Se um dia me quiser Se um negacina eu vencer Fico com você Se um Barcelona eu for camisa 10 Me cubri de ouro da cabeça aos pés Mesmo que se isso acontecer Fico com você Fico com você Se um dia eu disser Se umties eu quero, é que eu quiser Me cumprir Se um Brasil eu for camisa 10 Se um Brasil eu for camisa 10 Me cumprir de ouro da cabeça aos pés Mesmo que se isso acontecer Fico com você Fico com você Se um dia eu disser Eu te amo, é que eu te amo Ainda mais pode acreditar Se um dia eu disser Eu te quero, é que eu te quero O dobro ou mais Tenta imaginar, não se mentir Meus olhos dizem mais que minha boca Eu vejo que não tem saída Esse seu jeito meio louca Me faz feliz Amor que vai durar Pra toda vida Turma do pacote O de você, mulher Nesse acordeiro, um dia me quiser Se navega, se não eu vencer Fico com você, fico com você Se no Barcelona eu vou camisa 10 Me cumprir de ouro da cabeça aos pés Mesmo assim se isso acontecer Fico com você Não tem jeito Já sou seu Camisa 10 Alô, neguim Será que quem? Acho que sim Pra as pagodeiras de todo o Brasil Que beleza Tinha frequentado no pagode de segunda a sexta Não vou deixar você viver pra lá e pra cá Botar comigo na boa vida de solteira Se tá me entendendo Tu não faz cara feia Se tá me querendo Eu não tô de bobeira Eu conheço a noite Já cansei de zoar Vou te dizer Você vai ter que escolher Porque A chuva um bigado em seu lugar Não vê Que não vai dar a hora de eu mandar Você Não vê Porque Sabe que comigo não vai dar pra cá Você E não vê Você Não vê Chora Marcelinho Não faz cara feia Não 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 Santo Turma do pagode É É Não vou deixar você viver pra lá e pra cá Botar comigo na boa vida de solteira Se tá me entendendo Tu não faz cara feia Se tá me entendendo Eu não tô de bobeira Eu conheço a noite Já cansei de zoar Vou te dizer Você vai ter Porque Sabe que comigo não vai dar pra ser Acho bom ficar no seu lugar Não vê Que já tá na hora de eu mandar Você Não vê Como é que é? Sabe que comigo não vai dar pra ser Acho que você Ah, entendi Que já tá na hora de eu mandar Você Não vê Não vê Não vê Não vê Não vê Não vê E não vê E não vê Você Não vê Sabe que comigo não vai dar Acho que eu vou ficar no seu lugar É Que já tá na hora de eu mandar Não vê Que gostoso Agora sim De bobeira ao vivo Vamos cantar Se liga aí Vida Abre logo o jogo Você A felicidade é a gente que faz Sinto cheiro de maldade Sempre chega tarde Não dá E vi me dizendo que não quer brigar Mas Eu vou te provar que estou certo Teu namorado chegou E aí Olha só o jeitinho que você ficou Tá Sem graça e estranha comigo Sei que tá me dando um pedido Tá Acusando de brincar de amor Eu tô te sacando Concebendo alguma coisa Tá rolando De bobeira Tá pensando que eu tô de bobeira Eu tô te sacando a noite inteira Tô ligado que ele fica te olhando Vamos nós De bobeira Tá pensando que eu tô de bobeira Eu tô te sacando a noite inteira Concebendo alguma coisa Tá rolando De bobeira De bobeira De bobeira Eu tô te sacando a noite inteira Concebendo alguma coisa E fica te olhando Viva Abre logo o jogo Sei que já não importa A felicidade é a gente que faz Sinto cheiro de maldade Sempre chega tarde Não dá E vi me dizendo que não quer brigar Mas eu vou te provar que estou certo Teu ex-namorado chegou Danada Sem graça e estranha comigo Sei que tá me dando um pedido Tá rolando de brincar de amor De bobeira De bobeira Com certeza alguma coisa tá Dá-me 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 dá De bobeira Agora a gente vai dar um break aqui no palco Só a galera vai cantar juntinho De bobeira Vê que tem De bobeira Tá De bobeira Eu Com certeza alguma coisa tá Tá que tá que tá que tá que tá De bobeira Alô minha louca Caramelo Mais sorte Mais sorte Todo mundo de bobeira Eu Com certeza alguma coisa De bobeira Sempre rola alguma coisa Sempre Por quê? Impressionante Mas você gosta Me chama Juntinho Ai Fica olhando Se De bobeira Tá pensando que eu tô de bobeira Quero tá sacando de beira Você pensa alguma coisa Tá rolando De bobeira De bobeira Quero tá sacando de beira Tô ligado que ele fica te olhando Tô ligado que ele fica te olhando Abre o olho Tô ligado que ele fica te olhando Abre o olho De bobeira Aquela imagina Me sai do pensamento Foi um selinho Mas não paro de pensar Mas se eu pudesse dar um jeito de voltar no tempo Você na seta não iria escapar Eu e você tem muita coisa pra rolar Só de pensar meu coração fica descontrolado Vem me ver Pra me amar Tô sonhando Nossa hora vai chegar Tô aqui ansioso esperando Esse beijo ficou no ar Vem me ver 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 Como eu queria ter mais tempo Aquele dia Tô maluco pra te reencontrar Vem me ver Vem me ver Seu beijo no calor Essa paixão me queima Agora é o gelão Agora é o gelão Me sai do pensamento Foi um selinho Mas se eu pudesse dar um jeito de voltar no tempo Você na seta não iria escapar Eu e você tem muita coisa pra rolar Só de pensar meu coração fica descontrolado Vem me ver Pra me amar Tô sonhando Nossa hora vai chegar Tô aqui ansioso esperando Esse beijo ficou no ar Vem me ver Seu beijo no meu desejo me lambuza Com teu beijo no calor Dessa paixão me queimar Ai meu Deus Como eu queria ter mais tempo Aquele dia Tô maluco pra te reencontrar Vem, vem Vem, vem Essa paixão me queimar Ai meu Deus Aquele dia Eu tô maluco pra te reencontrar Vem pra matar o meu desejo me lambuza Com teu beijo no calor Dessa paixão me queimar Ai meu Deus Ai meu Deus Como eu queria ter mais tempo Aquele dia Tô maluco pra te reencontrar Vem pra matar o meu desejo me lambuza Com teu beijo no calor Dessa paixão me queimar Me queimar Palma na mão Palma na mão Palma na mão Vem assim Vem assim Mais uma vez Que delícia Celinho Que beleza Vamos falar de amor agora De um jeito bem especial Lá 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 De repente o céu tava lá, tinha uma energia no ar Eu não sei se Cristo me nasceu, sei que eu não queria te perder Sem dizer adeus, me sorriu, se virou pro mar, foi sutil Ah, não tô na areia, sim, já sabia que eu ia ligar Não deixei o sol me dizer, que uma onda ia chegar Pra tirar de mim sem perceber, tudo que eu tinha de você Esperei a lua chegar, me deixei a noite passar Só então não pude adormecer, viajei num sonho pra te ver Gostei de ter você de vez, na minha vida Deixar a timidez, adormecida Depois voltar ao mar, e ao mesmo céu do pé agradecer Por ter deixado o nosso amor lá, o amor é tudo que se pode ter Gostei de ter você de vez, na minha vida Gostei de ter você de vez, na minha vida De repente o céu tava lá, tinha uma energia no ar Eu não sei se Cristo me nasceu, sei que eu não queria te perder Sem dizer adeus, me sorriu, se virou pro mar, foi sutil Já sabia que eu ia ligar, não deixei o sol me dizer, que uma onda ia chegar Pra tirar de mim sem perceber, tudo que eu tinha de você Esperei a lua chegar, me deixei a noite passar Só então não pude adormecer, viajei num sonho pra te ver Gostei de ter você de vez, na minha vida Deixar a timidez, adormecida Depois voltar ao mar, e ao mesmo céu do pé agradecer Por ter deixado o nosso amor lá, o amor é tudo que se pode ter Gostei de ter você de vez, na minha vida Deixar a timidez, adormecida Depois voltar ao mar, e ao mesmo céu do pé agradecer Por ter deixado o nosso amor lá, o amor é tudo que se pode ter La, 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 la la, 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 la Os corações apaixonados Como o seu coração, neguinho? Isso aí, com certeza O neguinho é tão apaixonado, não tem jeito Essa é pra quem perdeu a chance Só no final, me disse que não foi por mal Eu te falei, bem antes Mãozinha pra cima, todo mundo assim E foi por amor, que eu suportei tanta dor Mas me enganei, você me decepcionou Eu te falei, bem antes Joga a mãozinha, joga a mãozinha Nada bem, nada bem Isso é que dá, você já fez, já aconteceu E tá pedindo pra voltar Não tem mais jeito, já perdeu Não tem mais jeito, já perdeu É muito tarde pra chorar Isso é que dá, isso é que dá Isso é que dá Você já fez, já aconteceu E tá pedindo pra voltar Não tem mais jeito, já perdeu Você não soube cultivar E agora a gente nada vê Nada bem É muito tarde pra chorar Pode chorar, pode chorar Só no final, que você caiu na real Só no final, me disse que não foi por mal Eu te falei, bem antes Joga a mãozinha Canta aí Nada bem, nada bem E foi por amor Que eu suportei tanto amor Mas me enganei, você me decepcionou Eu te falei, falei Bem antes de acontecer Nada, nada Nada bem Nada bem Isso é que dá, você já fez, já aconteceu E tá pedindo pra voltar Não tem mais jeito, já perdeu Você não soube cultivar E agora a gente nada vê É muito tarde pra chorar E vamos, 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 vamos Você já fez, já aconteceu E tá pedindo pra voltar Não tem mais jeito, já perdeu É muito tarde pra chorar E agora a gente nada vê É muito tarde pra chorar Agora é tarde demais A casa caiu bonito pra você Já era Coração, coração, coração Vê se toma jeito, coração Coração, coração Deixa de ser trouxa, coração Palma da mão Por acreditar em você Hoje tô morrendo de saudade Por amar alguém tão de verdade Por dar tanto amor sem receber Foi só acreditar em você Foi embora a felicidade Eu quis ser tão sincero e sem maldade E hoje minha vida E hoje minha vida é sofrer Coração, coração Coração, coração Coração, coração Palma da mão Deixa de ser trouxa, coração Coração, coração Por acreditar em você Por acreditar em você Por acreditar em você Hoje tô morrendo de saudade Por amar alguém tão de verdade Por dar tanto amor sem receber Foi só acreditar em você Foi só acreditar em você Foi embora a felicidade Eu quis ser tão sincero e sem maldade E hoje minha vida é sofrer Não tá nem aí Tá me entregando sem um pingo de noção Sou eu que sou minha consequência da ilusão Você de boa só vem sem se divertir Não tá nem aí Eu tô cansado desse teu jeito mandão Mesmo errado sempre quer ter mais razão Tô decidido e você vai ter que me ouvir Me ouvir, me ouvir Coração, coração Coração Vem se tua manja do coração Coração, coração Deixa de ser trouxa, coração Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Toma jeito, coração Toma jeito, coração Mais uma música inesta do nosso DVD Vamos relembrar juntinho É só cantar Coração Já não vou mais Pedir um só sorriso pra você Não quero mais Na sua vida ser só mais um terço Fazer rodar um bar só sofrimento E a gente já não rola muito tempo Porque tentar Falhou demais a nossa experiência É só mudar o amor da consciência Não tava dando pra continuar Falou tudo Em nome dessa nossa amizade Temos que encarar a realidade E o que não é pra ser Deixa pra lá Que lindo! Que lindo! Porque a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo A voz da grana! A gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Já não vou mais Tendido um só sorriso pra você Não quero mais Na sua vida ser só mais um peso Pra você voltar um passo ao sofrimento E a gente já não rola muito tempo Pra que tentar? Valeu demais a nossa experiência É só montar a mão na consciência Não tava dando pra continuar Valeu tudo Em nome dessa nossa amizade Temos que encarar a realidade E o que não é pra ser Deixa pra lá Sentimento A gente já não rola muito tempo Não, 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 não Tá voltando Sentimento A gente já não rola muito tempo Não, 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 não Tá voltando Sentimento Não, 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 não É tão difícil amanhecer Olhar pro lado e não te ver Olhar pro céu e perceber Que o sol está sem brilho ou sem você Não ter coragem de sorrir Até com medo de sofrer Mas eu também já descobri Que você está vivendo ou por viver Não consigo acreditar Como pode suportar Que tristeza nos meus olhos Vem, dessa vez vem pra ficar Nosso amor eternizar Tem uma chance pra voltar Chegou a hora de pensar no sentimento Viver assim não vai e ver eu não aguento Será que já não? Que delícia! Não tem sentido nosso amor estar separado Eu não provei que sou um louco apaixonado Será que já não deu pra ver Que eu amo, meu amor, amor pra valer Chegou a hora de pensar no sentimento Viver assim não vai e ver eu não aguento Será que já não deu pra ver Que eu amo, meu amor, amor pra valer Que eu amo, meu amor, amor pra valer O nosso amor Eu já provei que sou um louco apaixonado Eu já provei Que eu amo, meu amor, amor pra valer Chegará onde tudo começou Alô, Paulinho, tira onda! Chegará onde tudo começou Eu quero ver você mudar a razão 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 Se toda hora é hora de dar decisão Eu falo agora No fundo eu julgo o mundo e falo Desconsumado e vou embora Não quero mais e mais ou mais A mais ou mais aprofundar Essa história Arguei os meus anseios Ver com medo e vivo de memória Eu quero viver em paz Por favor me beijar Tô beijando, tô beijando Eu quero Eu quero viver em paz Por favor me beijar Eu quero Eu quero Eu quero Por favor me beijar Por favor me beijar Eu quero Eu quero Eu quero Tá fazendo um grave de amor Por favor me beijar Por favor me beijar Por favor me beijar Eu sei que é barra, mas você tem que me perdoar Eu tenho uma cara, quero você estar Vem, vem, vem Só você no creme de amor, neve de amor, neve de amor comigo Deixa eu ter um pouco de calor, ai, de calor, de calor contigo Só você no creme de amor, neve de amor, neve de amor comigo Deixa eu ter um pouco de calor, não sei o que é seu Tá fazendo um creme de amor, neve de amor, neve de amor comigo Deixa eu ter um pouco de calor, não sei o que é seu Mas tá fazendo um creme de amor, creme de amor, creme de amor comigo Deixa eu ter um pouco de calor, nosso amor não pode morrer Tá pintando um clima legal Uma troca de olhar entre a gente Entre a gente O teu cheiro ficou pelo ar Eu me apaixonei de repente Tão intensamente Você me olhando toda sensual Com esse teu jeito de mulher fardal Mas nesse jogo que eu ando carente Eu faço de tudo pra gente se amar Não sei dessa noite, não pode acabar Se a gente ficar, vai ser tente Tá rolar Eu já tô no clima e você também Eu fico pensando em ir mais além Tendo teus votos querendo ganhar Tá rolar O povo atende de uma paixão Não fica brincando com meu coração Tá pintando um clima legal Não fica brincando com meu coração E deixa de falar pra gente voar Tá pintando um clima legal Tô batendo lá pra jogar entre a gente Entre a gente, entre a gente O teu cheiro ficou tamoar Eu me apaixonei de repente Muito intensamente Você me olhando toda sensual Com esse teu jeito de mulher fatal Não faz esse jogo que eu ando Carente, carente Eu passo de tudo pra gente se amar Você dessa noite não pode acabar Se a gente ficar mais ser quente Vai rolar, eu já tô no clima e você também Toma no tabó, passando bem mais além Que tem que ser o jogo que é real Vai rolar, como a gente de uma manchã Tô brincando com meu coração Deixa eu te falar pra gente rolar É Vai rolar, eu já tô no clima e você também Tô brincando com meu coração Mais além, mais além De novo querendo ganhar Querendo ganhar, ganhar Vou me rolar Com a gente de uma paixão Não fica brincando com meu coração Deixa eu te falar pra gente rolar Você me olhando desse jeito Com certeza vai rolar Vai rolar Valeu Maravilha Quem souber pode cantar juntinho assim Me acontecer E a madrugá Tarde acordar Sorrindo ao lado meu Me acontecer Era de esperar Jamais se apagar A chama que acendeu Me faz flutuar Me faz alcançar Me faz alcançar O lugar comum As estrelas Me faz delirar E eu te achar Juntos e incomuns As maneiras Quando a gente se ama Acende Fogueira ardente É a nossa emoção Quando a gente se ama Quando a gente se ama Se entende Fuziva a semente Da nossa paixão Quando a gente se ama Acende Fogueira ardente É a nossa emoção Quando a gente se ama Agora a gente vai para a zona A galera vai cantar juntinho Muito simples e fácil Se embora Se liga, se liga Passa por mim e me dá um sorriso excitante Dizendo que quer me beijar Beixa, beixa, beixa Dá o calor, sobe o fogo no fogo Quando eu pare e penso que posso te amar Beixa, beixa, beixa Você tá sabendo Que eu tenho alguém Mas ainda me quer Fica me tirando O juízo ainda vai me ganhar Coração, tá pedindo uma chance pra se apaixonar Coração, vê se não, ainda nessa vai me bagunçar Eu tentei, nesse bar, mas o amor me pegou de surpresa E você, com esse jeito de me apaixonar sem querer Coração, tô pedindo uma chance pra se apaixonar Coração, vê se não, ainda nessa vai me bagunçar Eu tentei, nesse bar, mas o amor me pegou de surpresa Vem você, com esse jeito de me apaixonar sem querer Passa por mim, me dá um sorriso Eu tentei, nesse bar, mas o amor me pegou de surpresa Eu tentei, nesse bar, mas o amor me pegou de surpresa E você, com esse jeito de me apaixonar sem querer Coração, tá pedindo uma chance pra se apaixonar Coração, vê se não, ainda nessa vai me bagunçar Eu tentei, nesse bar, mas o amor me pegou de surpresa E você, com esse jeito de me apaixonar sem querer É, caramelo Não mais do que provado que a gente não manda no coração Você falou, tá falado Ainda mais assim, com a surpresa da vida, amiguinho Coração Vamos cantar! Lalaia, lalaia, lalaia Todo mundo! Lalaia, lalaia, lalaia É paixão queima pra valer E aí? É coração que vai lá por ver Lindo! Sou mais rito e estou alçado Já não vivo se for sem você Nosso amor é da cor do pecado Nosso brijo é mais que prazer Quero ler! Tá no ar Pra ver a lua Nosso amor é da cor do pecado Nosso amor é da cor do pecado Nosso amor é da cor do pecado Vem na palma, vem na palma, vem na palma, vem! Lalaia, lalaia, lalaia Maravilha! Lalaia, lalaia, lalaia É turma do pagode Canta junto! É paixão queima pra valer Meu coração, meu coração Sou mais meu, onde estou ao seu lado Já não vivo se fosse você Nosso amor é da cor do pecado, pecado Nosso brilho é mais que prazer Tá em nós, tá no ar, tá na terra No mar, tá em nós Nosso amor vive em paz Mas posso enlouquecer Se perderá, tá em nós Tá em nós Tá em nós, tá no ar, tá em nós O nosso amor O nosso amor Mas posso enlouquecer Se perderá, tá na terra Vem, vem Não tem jeito Nosso amor É da cor do pecado Valeu, valeu, valeu E quem souber pra me cantar juntinho O recadinho eu vou mandar Mais uma vez Você não tá levando a sério a nossa relação Não aparece nem retorna minha ligação Já faz um tempo que a gente não se vê E agora Você me vem com essa história Que vai me seguir Só pra saber o que é que eu faço E quando eu descobrir Tô perdido com você Se eu pisar Na bola Nada a ver Sendo aqui Ando preocupado em ser comigo E você vem com essa bobagem Quer saber Quer saber? Tô aqui Eu vou te contar o que eu senti Eu notei essa mesma bobagem Por você Eu chorei Olha só o que dá saudade Por você Eu chorei Eu chorei Ai 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 Olha só o que dá saudade Por você Eu chorei Ai 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 Eu quis ficar sem você Ela te deixa embaraçada É assim, ó E conta então, compadre Faz esse sonho É assim, ó, faz esse sonho Vou fechar Eu te confesso que me deixa embaraçada Quando eu te vejo coladinha do meu lado Você me vem com esse charme Por a sedução E vai pintando um bate-papo diferente O resultado é um clima envolvente Que leva a gente pros caminhos Da melhor paixão Dá vontade até de ir além Não posso ir além do tempo Além do tempo Mas eu não garanto resistir O descontrole controlar O desejo em sua boca Na minha boca Mas também não posso te negar Eu tô querendo te beijar Eu sinto calor Meu corpo queimando Me abraça, me usa Gostoso demais Você me ganhou Pegou na curva Dispensa essa blusa Tem o bem queimando E aquele beijo que ela te prometeu, poupa Eu tô aí toda noite atrás dela, poupa Mas ela foge de mim Mesmo assim eu sempre saio à procura dela E o pessoal vai entender minha história agora Se liga aí Toda noite eu Toda noite eu Eu sou a procura Toda noite eu Que gostoso Toda noite eu Eu sou a procura Toda noite eu Eu só vejo a loucura Eu aqui sozinho no meio da rua Contemplava a rua Pedindo pra ela me ajudar A te encontrar Sempre te vejo em alguém Num lindo sorriso Ou até num simples gesto No meio desse vai e vem Ando de um lado pro outro Mas acabo no mesmo lugar Lugar que a gente Você Dizendo que era a mim Dizendo que era seu Aonde você está Tô tentando Eu tô tentando Tô tentando Eu preciso te avisar Que a culpa é daquele mês Que ficou para a minha boa Toda noite eu Tô tentando Eu sou a procura Toda noite eu Eu sou a mesma loucura Tô tentando Eu sou a procura Toda noite eu Eu sou a mesma loucura Perto Vamos assim Alô, Calamelo Meu compadre Chama no chão Chama no chão Chama, chama, chama Chama o cara Marcelinho Marcelinho Vamos lá Vamos junto Que delícia Que dedê Se liga aí Vou dizer Estava satisfeito Só em ser teu amigo Mas o que será Que aconteceu comigo O que? Alô, foi o que eu dei Às vezes me pergunto Se eu não entendi errado Grande amizade Com a estar apaixonado Se for só isso Logo vai passar Mas quando toque o telefone Será você Que estiver fazendo Eu paro de fazer E se fica muito tempo Sem me ligar Arranja uma desculpa Pra te procurar O que for O coração Se abrir sempre Antes de conquistar Mas que seja Feita a vontade De Deus Se ele quiser Então Não importa Agora onde vou Eu vou Que eu sou Coração Seu coração Faço tudo pra chamar De vez De quando eu meto os pés Ninguém Você Você ouve Quando o outro Apaixonado Quer tirar de mim Sua atenção O coração Do leizinho Ui Ui Vou te enchar Com teu olhar Sua fala Nossa me fez Eleirar Mas quanta coisa Aconteceu e foi dita Qual que é mínimo Detalhe na pista Coisas que ficaram Para trás Coisas que você Nem lembra mais Mas eu guardo Tudo aqui no meu peito Tanto tempo Estudando o seu jeito Tanto tempo Esperando uma chance Sonhei dando Com esse romance Que tô Mas eu não consigo Tomando pra agora Eu só tenho atenção Em você É sem querer Você não sai Não sai Não sai Não sai Não sai Eu só fico A dor A sonhar Imaginar As vezes Pensei No sonho Impossível Mas ilusão Terrível Será Quando o outro Seu coração Seu coração Sabe Sempre eu Te conquistar Te conquistar Você não fez A vontade De Deus Se quiser Não me importa Quando, onde, como Eu vou ter O seu coração E sem parar Quem super pode cantar A busca é fácil Se liga aí A vida passa Telefono E você já não Me atende mais Será que já não Temos tempo Nem coragem De dialogar Ainda ontem Vendo a praia Alguma coisa Me lembrou você E meia-noite Namorado Se encontrando E eu estava Só Só nós dois Vai chover Bingo de amor Vamos ser Bingo de amor Vai chover Bingo de amor Que beleza Que linda Pompada A vida passa Telefono E você Já não Me atende Mais Será que já Não temos tempo Nem coragem De dialogar Ainda ontem Vendo a praia Alguma coisa Me lembrou Você E meia-noite Namorado Sem contando E eu estava E aí Eu mando Vendo a praia Vamos ser Outra vez Nós dois Nós dois Vendo a praia Bingo de amor Vamos ser Outra vez Nós dois Vendo a praia De amor Vendo a praia Baixo Pelo amor Vendo a praia Vendo a praia Vendo a praia Vendo a praia Mas no fundo Querendo Em dobro O que eu quero Não dá pra esconder Nosso santo Bateu pra valer Eu já sei Nem precisa dizer Que parece Que a gente Já se conhecia De algum lugar Eu prometo Parar de te olhar Se você Resolver Me beijar Deixe o clima Palácio Que a gente Mas quer É se amar Agora eu te achei Tava procurando Alguém pra namorar Você já decidiu Que vai se entregar Presa no desejo Não tem mais saída Agora eu te achei Tava esperando Por um novo amor Veio o destino E te apresentou Topo o que não Você na minha vida Agora eu te achei Tava procurando Alguém pra namorar Você já decidiu Que vai se entregar Presa no desejo Não tem mais saída Agora eu te achei Tava esperando Por um novo amor Eu te achei Tava procurando Te apresentou Topo o que não Você na minha vida Foi Do desejo Que a gente se ouviu E apesar de querer Não falou Foi deixando A conversa no ar Como não Sinto em nada Esperando eu dizer Que o meu corpo Querendo você E você Só diz muito prazer Mas no fundo Querendo O redor O que eu quero Não dá pra esconder É Nosso santo Boteu pra valer Eu só sei Nem precisa dizer Que parece que a gente Já se conhecia De algum lugar É Eu prometo Para de te olhar Se você resolver Me beijar Deixa o clima Falácio com a gente Mas quero Se amar Agora eu te achei Tava procurando Se amar Se amar Você já decidiu Que vai se entregar Pesando o desejo Não tem mais saída Agora eu te achei Tava esperando Por um novo amor Feito o tecido Que te apresentou Topo o que não Você na minha vida Agora eu te achei Tava procurando Alguém pra namorar Você já decidiu Que vai se entregar Pesando o desejo Não tem mais saída Agora eu te achei Tava procurando Por um novo amor Feito o tecido Que te apresentou Topo o que não Você na minha vida Não tem jeito Nosso santo bateu Estamos ligadinhos Não tem mais saída Quem gostou faz barulho Ei! Ah! Cansei de sofrer Eu vou mandar um recadinho Pra gatinha me entender Se liga aí Quando ela souber Eu sou real Eu sou mal 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 Chega de sofrer Vivendo nesse vai e bem Quando uma precisa De amor Ela não tem Sei que vai chorar E implorar o meu perdão Mas não vou dar mole Pra cair na tentação Ela tem um charme Que não dá pra resistir Eu sou mal Eu sou mal Eu sou mal Eu sou mal Tudo de tocar na emoção Ela mexe com a minha pressão Ela não merece o amor De ter em mim Vou dar um castigo Ela tem que melhorar Eu tô decidido E não vou me entregar Eu me amo em primeiro lugar Ela tem um charme Ela tem um charme Eu não dá pra resistir Se eu confiar no papo dela Eu vou cair Ela tem um charme Ela mexe com a minha pressão Ela mexe com a minha pressão Ela não merece o amor Ela não merece o amor De mim Vou dar um castigo Ela tem que melhorar Eu tô decidido E não vou me entregar Eu me amo em primeiro lugar Toma no papo dela Quando ela souber Eu não vou me entregar Eu tô muito mal Ela vai me procurar Não vou me entregar Eu 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 não vou me entregar Chega de sofrer Me vem do meu se vai e vem Quando uma precisa de amor Ela não tem Sei te apaixonar E implorar o meu perdão Mas eu vou dar mole pra cair Canta! Ela tem um charme Eu não me entregar Eu não me entregar Ela o quê? E ela mexe Ela mexe com a minha pressão Ela não merece o amor De mim Vou dar um castigo Ela vai adorar Eu tô decidido E não vou Por quê? E ela me entregar Vamos juntar Ela tem um saco Que não dá pra resistir Eu não vou me entregar Eu não vou me entregar Ela sabe o que me entregar Ela mexe com a minha pressão Ela não merece o amor De mim Ela tem um tempo E melhorar Eu não vou me entregar Mãozinha pra cima! Mãozinha pra cima! Todo mundo junto no lar! Eu acho que ela entendeu Será? Você me entendeu? Caiu! Quem gostou dá um gritão! Tá louco! Tá na hora! Vamos lá! Tá na hora de alegrar o nosso povo Carabinha! Carabinha! É agora que o pagode pega fogo Vamos no pagode! Vamos lá! Tá na hora! É hora de alegrar o nosso povo O povo Que é samba! É agora! É agora que o pagode pega fogo Vamos juntinho! Vamos juntinho! Vamos lá! O samba começou O samba começou A noite clareou Com a lua que chegou E veio iluminar Nossa fortidão Cantar o nosso refrão Deixa a tristeza Vem samba Vem ser feliz Vem cantar Está na alma Faz o coração vibrar De emoção Vem cantar Esqueça tudo E deixa o samba Te levar Te levar Oba! Vem cantar Samba a alma Faz o coração vibrar De emoção Vem cantar Vem cantar Esqueça tudo E deixa o samba Te levar 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 Deixa o samba te levar Sem parar Isso é pagode do bom É isso E o samba não pode parar Isso é samba de bom Pagode do bom Sacode, segura no tom É o samba Que o povo se encanta Começa a cantar Não importa o samba Nem a religião Ser bamba também é um dom O samba é uma estrada Pra gente trilhar É essa De um bom E aí! Jamais Vem meu samba Hoje eu vou te amar Vou madrugar Samba no pé Pode chegar Oh, vem mulher Vem meu amor Se acabar O samba não pode parar Vou adorar Vou adorar Samba no pé Pode chegar Oh, vem mulher Nem meu amor Se acabar O samba não pode parar Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou O samba no pé Oi Chegou a hora da corrente da turma É a corrente da turma do pagode Passando energia positiva Pra todo mundo que tá aqui nessa noite Curtindo o nosso DVD Quem é a turma do pagode? Levanta a mãozinha pra cima Assim, assim Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Olha a mãozinha pra cima Olha a mãozinha pra cima, geral Olha a mãozinha pra cima Olha a mãozinha pra cima Tá bonito, tá bonito Olha a palma da mão Palma da mão, palma da mão Todo mundo na palma, na palma, na palma Na palma, na palma, na palma Se liga aí, se liga aí Se liga aí Se liga aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Coração, 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 coração Deixa de ser trouxa coração Deixa de ser trouxa coração E aí 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 E aí